Tá gostosa aí a graminha? Tá? Hein? Que ará? Olha aí ó, olha o topete, olha o topete, deixa a mãe ver o topete, mostra o topete, ó o topete, ó, aqui o topetinho, ó, topetinho dela, tem topete, tem topete, ó. É filha, mostra o seu topete, mostra, mostra o seu topete filhinha, mostra, mostra o seu topete, ó a guampa, ó lá, ó, topetinho dela, hein filha, tá gostando amor?